Secretário, o IEMA prorrogou as inscrições para os cursos técnicos que são oferecidos em Coruatá. Até quando? Boa tarde, Antônio Silva, boa tarde à população de Coruatá. É um prazer imenso estar dando essa entrevista a você. Mas, basicamente, em falar sobre o respeito dos cursos do IEMA em Coruatá. A Secretaria Municipal de Juventude, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado do Maranhão, o Governador Flávio Dino, está com essa grande parceria do IEMA, uma grande faculdade que vai estar contemplando a nossa juventude. Então, os cursos que encerraram dia 31, nós prorrogamos até o dia 15, até mesmo para que a juventude venha fazer suas inscrições, participar. Hoje, o IEMA tem vários cursos profissionalizantes no qual o estudante que encerrou o ensino fundamental em 2016, tem até 17 anos, pode fazer suas inscrições, porque esses cursos são 3 anos. Então, o aluno vai estudar o ensino médio e o ensino profissionalizante, tudo junto. Vai sair, terminar o ensino médio, já capacitado para o mercado de trabalho. Então, para Coruatá, nós temos 4 grandes cursos que aí estão no mercado de trabalho, que é o cooperativismo, agricultura orgânica, técnica informática e manutenção de rede, e avicultura. Todos nós sabemos aí que a avicultura está no auge devido ao frango americano, que vai se instalar em Coruatá. Precisa de uma mão de obra qualificada. Todos hoje, quando você ingressa no mercado de trabalho, a gente vê logo a grade curricular. Os cursos profissionalizantes estão hoje em Coruatá, está contemplado com esses grandes cursos, que quem tem a ganhar é a nossa juventude. Então, queremos aqui frisar a juventude coruataense, os estudantes que queiram fazer suas inscrições. A partir de amanhã, nós estamos aqui na Secretaria de Juventude, que funciona aqui no prédio do Centro de Habilitação, para tirar algumas informações. E as inscrições foram prorrogadas até o dia 15 de janeiro. Então, até o dia 15 de janeiro, os estudantes podem procurar aqui na Secretaria, ou então ir no site da SECT fazer sua inscrição. Então, as inscrições são gratuitas, os cursos é de graça, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, e o nosso governador, Flávio Gino, Antônio Silva. A gente pergunta sempre, quem está apto a fazer esses cursos? Olha, são estudantes que tenham até 17 anos de idade, que concluíram o ensino fundamental em 2016, que vai cursar agora o ensino médio. Então, são esses estudantes que estão hábitos a fazer as inscrições do IEMA. Viu, Antônio Silva? As aulas serão ministradas lá no Marajá? Não, nós estamos vendo o andamento da inauguração mesmo da faculdade aqui na MA, que liga Coroatá à Vagem Grande. Então, lá está em prazo de construção, até mesmo no final de março, o início de março é entregue àquela faculdade, mas só que a equipe está analisando. Se não concluir há tempo, nós funcionaremos no Marajá. Mas aí está ainda a critério da equipe técnica da Secretaria. Mas vai funcionar em local âmbito, bonito, arejado. Todos podem ver, passar por ali, ver a grande estrutura hoje do IEMA. Porque o IEMA é parecido com os IFMAS. Os IFMAS são institutos federais. E o governador Flávio Dino criou os IEMAS. Os IEMAS são institutos estaduais de ciência e tecnologia, que são parecidos com os IFMAS, que oferecem cursos profissionalizantes para a juventude. Então, esses quatro cursos que estão sendo implantados em Coruatá, foram feitos seminários com os jovens, com os estudantes, para uma boa escolha para o mercado de trabalho. Como, por exemplo, técnico, informática e manutenção de rede. São um curso que é muito requisitado pelo mercado de trabalho. Outro curso que também é requisitado pelo mercado de trabalho, a agricultura, devido ao Coruatá, vai se instalar o frango americano. Então, é uma oportunidade grande da juventude sair do ensino médio e já com o seu ensino profissionalizante tudo junto.